E aí galera, estamos começando aqui mais um vídeo e no nosso, se eu não me engano, nosso quinto, não é quinto, eu acho que sim, quinto episódio da nossa série Summon Adventure E pra quem não sabe o que é a Summon Adventure, é a série onde eu trago mobs customizados usando aquele novo comando que foi adicionado no Minecraft, que é o Summon Que foi adicionado a partir da versão 1.7.2, então será necessário usar dessa versão em diante pra poder usar os comandos que a gente usa Todos os nossos comandos são usados no bloco de comandos, galera, então é uma coisa bem simples, então é só copiar e colar, o comando fica aí na descrição E o vídeo de hoje eu vim trazer, vai ser um vídeo curto porque eu não quero dar spoiler sobre esse mob porque eu racionei umas coisas bem bacana Pra quem não viu do Hellobrine, vai lá na nossa playlist, vai ter o antigo, o vídeo passado, vai lá e dá uma olhada no nosso vídeo do Hellobrine Ficou bem épico também, e no vídeo de hoje é o nosso boss, né, nosso epic boss, ele ainda não tem o nome, galera, vocês deixem aí na descrição o nome pra ele Porque no próximo vídeo, quando eu for gravar Summon Adventure, eu divulgo o nome do nosso boss E vamos aqui invocar ele, parece que a nuvem já tá dando aquele clima, vamo lá 1, 2, 3 e... foi Aí está o nosso boss, galera É legal, meu português tá bem dizido Game Mod Opa Game Mod Zil Olha, vocês podem ver Eu acho que ele deve estar bugado Eu digo que o fato de que tá aí de manhã, o zumbi deve estar bugado E era que ele tava atacando, né Vem, maldito Olha, olha que linda, isso é linda Isso é um trabalho do caramba pra programar ele Pois é, galera, eu não vou dar mais spoiler Deve estar bugado aqui Mas o zumbi também vem atrás da gente É um vídeo bem curto Então eu vou finalizar o nosso vídeo aqui Antes da gente morrer E vamos tirar Finalizar o nosso vídeo aqui do lado do nosso companheiro aqui Pois é, galera, valeu A gente vai ficando por aqui O comando pra invocar esse modo vai estar aí na descrição, galera E vamos para ver se você estiver vendo o vídeo aqui do nosso canal Se inscreve Favorita esse vídeo aí Pelo amor de Deus E se inscreve no canal Já falei E valeu E sai da frente, foco E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí